Pois é, perdemos a chance de ganhar mais uma estrelinha. E isso contando com um monte de estrelinhas, estranhamente noiras, para a conquista. Foram convocados para conquistas santos, orixás, cartolas, políticos e 200 milhões de brasileiros. Ainda assim, não deu. Alguns dias de ressaca pela derrota, alguns nomes serão eleitos culpados, execrados e chamados de covardes, interesseiros e vacilões. Pois é, e por muito pouco aquela estrelinha perdida não ofuscou uma estrela maior, a estrela da natividade. E olhem que esta última tem acontecido todos os anos, desde muito tempo. Seu significado mudou muito ao longo de décadas. Deixou de ser uma manifestação de amor para se encarnar numa temporada de consumo desenfreado. A estrela da natividade, o anúncio do nascimento de Jesus, para muitos, o Salvador. A estrela guia, que mostrou o caminho para que os magos do Oriente pudessem ir adorar o Filho de Deus. Por quase dois mil anos, a estrela resplandecia sobre uma tosca choupana, um estábulo, a personificação de algo muito humilde. Um abrigo que faria sentido a qualquer humano, rico ou pobre. Os magos levaram a Jesus somente símbolos. Mirra era uma especiaria nobre, utilizada como entorpecente e para o preparo de sepultamentos. Oras, nada que servisse ao recém-nascido, além de pronunciar-lhe o sofrimento que viria. O incenso, um vegetal, que dele se tirava o óleo que se ungiu os sacerdotes. Talvez tivesse sido mais útil à criança uma bisnaga de creme para assaduras. Mas o incenso simbolizava o sacerdócio do próprio Jesus. E, por fim, o mago que levou o ouro. Ele não levou uma quantidade tal que a criança já tivesse recursos para um bom plano de saúde vitalício e que pudesse pagar a faculdade em Alexandria. Ele levou o símbolo, ouro, um presente adequado ao rei dos reis. Agora, imaginem uma árvore de Natal só com símbolos. Sem o pacote do último modelo do celular Samsung. Sem o perfume da Natura, que tanto cuida da Amazônia. Sem uma roupa, mesmo que seja da Riachuelo. Ou um vinho da World Wine. Imaginem uma ceia sem o peru sadia. Sem as nozes, castanhas e frios de pão de açúcar. A carne recheada da receita da Ana Maria Braga. O espumante da Cerezer. E a cerveja zero álcool da Heineken. Nós, os humanos modernos, somos mesmo engraçados. Comemoramos sem saber o porquê. Basta que tenhamos comida muita e bebida com muita mais. Damos vivas aos gols e com o mesmo entusiasmo, vivas ao nascimento de Jesus. E, muito estranhamente, comemoramos também a sua morte, descontando festivamente nos bacalháus a Sexta-feira da Paixão. Neste Natal, talvez a gente deva pensar um pouquinho mais no próximo. Dividir com ele não só o material, mas estender-lhe a mão. Dar-lhe um olhar sinceramente carinhoso. Praticar com paixão. Comungar este momento. Por um instante só. Com um instante só que seja. O mundo será melhor. É pouco? É pouco, sim. Mas terá valido a pena. Feliz Natal a todos.